Estamos aqui no rio Arinos, esse ponto fica a alguns metros onde está localizado o lixão e logo abaixo, descendo aí o rio, está a balsa. Foi exatamente neste ponto aqui, neste círculo, onde o corpo acabou sendo retirado aqui das águas do rio Arinos. Ali naquele local estava o corpo que havia sido trazido pelos corpos de bombeiros, pelos bombeiros militares. Segundo as informações que nossa equipe buscou aqui com exclusividade, o corpo de Breno estava enroscado na balsa, que fica logo ali abaixo, a alguns metros. E nesse instante, os bombeiros acabaram trazendo esse corpo até aqui, onde ficam as margens desse rio. Tem uma propriedade onde nós estamos nesse momento e o corpo estava naquela localidade. Com todo o respeito, a família que nos solicitou para que não fosse retirado nenhuma imagem, nem do corpo, nem da hora que ele estava sendo retirado, nós não registramos nenhum desse momento. E nós conversamos com um sargento que comandou a operação, que estava junto também dos outros bombeiros, que falou com a nossa equipe as informações de como esse corpo foi retirado. Então, nós estamos, desde a manhã do dia de ontem, já realizando as buscas aqui. Primeiramente, tinha uma guarnição de juína aqui, já realizando as buscas. E ontem à tarde, o comando regional, através do nosso comandante, Coronel Rafael, ele empenhou mais uma equipe de tangará, do qual eu faço parte. E chegamos aqui ontem à tarde para poder ajudar nas buscas dessa vítima. Hoje de manhã, nós realizamos alguns mergulhos ali no local onde ele desapareceu. Segundo o pessoal relatou para a gente ali, o local onde ele tinha desaparecido, nós efetuamos ali alguns mergulhos já, para ver se localizava o corpo. E pelo nosso padrão operacional, nós, depois do almoço, começamos a fazer as buscas de superfície d'água, que com 48 horas, já estava dando 48 horas do ocorrido. Então, a probabilidade do corpo já estar flutuando seria grande. E aí, descendo o rio aqui, juntamente com alguns familiares, amigos aí, que estavam prestando apoio também, com embarcações aí, nós logramos o êxito aqui em encontrar o corpo da vítima já boiando aqui, aproximadamente 3 quilômetros aqui abaixo do ocorrido, né, de onde ele se afundou. E localizando o corpo, né, nós acionamos aí a polícia civil, né, a Politec, tudo para poder fazer os trâmites legais, né, para poder liberar o corpo para a família. E, sargento, pelo que vocês acompanharam no mergulho, o rio, evidentemente, trata-se de um rio com uma profundidade muito grande e de altos riscos, né. É claro que essa é uma tragédia e fica o seu alerta também para a população, os jovens, né, para evitar esse tipo, às vezes, de nado em rios como esse, né. Justamente. O rio Arinos, né, é conhecido por muita gente aí, né, pelo perigo que ele representa, né, e nós sabemos que nesse momento aí dessas ondas de calor que está acontecendo no Brasil inteiro aí, principalmente aqui na nossa região, no centro-oeste, acho comum, né, que as pessoas vá procurar lagos, rios, piscinas, finais de semana, para poder se refrescar um pouco, se distrair, né, e isso é normal, acontece em todos os lugares, né, essa procura por rio, por água, mas aqui nessa região aqui, é uma região bastante específica, né, pelo rio, o perigo que o rio representa aqui para o município, né. A nossa orientação, o Corpo de Bombeiros, orienta que os usuários, né, que venham para poder se divertir aí, evitar o máximo, né, de atravessar o rio, ingerir bebida alcoólica e brincar na água, tudo isso é muito perigoso. O rio Arinos é um rio bastante profundo, né, com algumas particularidades, no fundo dele tem bastante pedra, né, muita loca, né, que a gente chama aqueles espaços que existem entre as pedras lá embaixo, né, então isso representa um perigo muito grande para os banhistas, né, a gente recomenda que, se for possível, né, providencie aí equipamentos de salvamento rápido, né, tipo boi, algum material flutuante que possa estar ali juntamente com o pessoal, no momento desse aí pode auxiliar, né, e salvar a vida da vítima aí.